Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a configurar o ZSH aqui no Ubuntu, tá? Eu já fiz, eu acho que uns três vídeos sobre o ZSH aqui e todos eles são basicamente iguais, tá? Só que eu não fiz um vídeo específico utilizando uma versão do Linux, então eu já fiz para Windows, para Mac, então vamos fazer isso diretamente aqui no Ubuntu, tá? Só lembrando que pode ser, não tenho certeza absoluta, que tem alguma coisinha diferente aqui porque eu estou utilizando uma máquina virtual aqui, tá? Eu não tenho um sistema que rode o Ubuntu diretamente, mas eu acho que vai dar tudo certinho aqui para a gente, tá? Primeiramente, eu já criei um GIST aqui para deixar tudo prontinho, tá? Então, você pode vir aqui, por exemplo, no Firefox ou no seu navegador de preferência e digitar lá gist.github.com, acessar esse GIST. Aqui na pesquisa você vai buscar por user, LuizOMF, ambiente, deve, Ubuntu, tá? E aí você não precisa mais de mim, olha que maravilha. Mas mentira, vamos fazer isso aqui juntos. Então, aqui, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu vou abrir esse link e daí você vai executando os comandos um a um aqui, tá? Eu não vou dar zoom, até poderia deixar um zoom aqui na tela. É, vamos deixar com zoom aqui na tela. E aí a gente vai fazendo juntos, tá? Eu tentei ser o mais específico possível. Então, sudo apt, por exemplo, update, ele vai fazer o update dos seus pacotes aqui no Ubuntu. Então, eu já fiz isso antes para não demorar aqui. Sudo apt upgrade, mesma coisa, ele vai fazer o upgrade dos pacotes. Então, o update, ele atualiza a lista de pacotes, o upgrade, ele atualiza de fato os pacotes. E aí a gente vai instalar o seguinte, é dkms, makepearl, gcc, build essential, git e curl. Eu preciso disso tudo? Não, mas se você é desenvolvedor, você vai precisar da maioria dessas coisas aqui. Então, vamos colocar já isso tudo aqui, porque a partir daqui, tudo que você for precisar, você não vai precisar voltar e reinstalar essas coisas, tá? Então, vamos instalar isso aqui. E aí eu vou instalar, ó, uma coisa aqui, ó, isso aqui eu utilizei no meu curso de jungle, tá? Então, talvez você não precise disso aqui caso você não trabalhe com Python. Mas para quem trabalhar com Python, sudo apt install, python 3.10 full e python 3.10 dev. Como eu estou aqui na versão do Ubuntu 20.04, a gente tem que ver qual que é o repository Python para o Ubuntu, no caso. Se você quiser a versão 3.10. Estou abrindo o primeiro link que eu achei aqui, sei lá se é isso, se está certo. Eu sei que é snake alguma coisa. Ó, dead snakes aqui. Então, eu vou copiar esse comando aqui, ó. Eu estou usando o mouse aqui, porque meu teclado, eu estou no Mac, no caso. Command e control confunde a cabeça. Então, eu vou utilizar só o teclado aqui mesmo. Daí eu vou dar um enter. Aí sim, agora eu tenho a versão do Python 3.10, tá? Lembrando que isso aqui é só para quem quer ter o Python, né? Se você não tem nada a ver com Python, você não precisa disso aqui. Mas eu vou instalar ele aqui. Coloquei ele para instalar, beleza? Deixe instalando. Agora, aqui para baixo aqui, como eu te falei, isso aqui eu usei no meu curso de Django, beleza? Então, daqui para baixo é que vai começar a parte do zsh em si. Então, eu vou aqui a sudo apt install zsh-y para instalar o zsh. Só deixar ele terminar isso aqui. Acho que vai demorar, eu vou pausar aqui rapidão. Pronto. Terminado aqui, eu vou colar lá sudo apt install zsh-y para já instalar de uma vez. Beleza? E aí eu vou mudar o meu shell para o zsh. Então, chzsh-r-s barra bin barra zsh. Vou colar isso aqui. E aí eu vou digitar a senha aqui do meu usuário. Pronto. E agora, ele não vai entrar automaticamente, tá? Isso vai acontecer depois que você reiniciar o seu sistema. Se você quiser entrar por aqui, já no zsh para testar, zsh. Como a gente ainda não criou um arquivo .zsh-rc, vai aparecer isso aqui na sua tela, tá? E esse negócio aqui. Você pode dar um enter só e deixar aqui por enquanto, que a gente já vai corrigir isso aqui agora. A gente vai instalar o o mais zsh, beleza? Então, eu vou copiar esse comandão aqui. Ó, tem um link aqui. Se você quiser ir lá no link e ver no site, eu peguei lá do site isso aqui. Então, só olhar isso aqui. Caso não funcione com você, vai lá nesse site e olha por quê. Vou colar ele aqui, no caso. Ih, eu copiei com o comand de novo. Vou colar aqui. Ih, deu tudo errado aqui. Agora vai. Agora foi. Instalado o zsh, ele vai criar automaticamente para você um .zsh-rc na sua pasta de profile. Aqui eu vou dar um yes. Pronto. Beleza. Então, a gente já tem o zsh com o mais zsh configurado. Agora, a partir daqui, eu vou fazer as minhas configurações que eu gosto de utilizar, tá? Certo? E as configurações que eu gosto de utilizar são... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nesse negócio aqui. É, não vai dar não. Aqui, por aqui, aqui. Melhor. Pronto. Que aí você vê melhor. Ele criou já o .zsh-rc no seu prompt, no seu profile, aqui no caso. E aí, agora a gente vai mexer em algumas configurações, como eu te falei, que eu gosto de fazer, tá? Novamente, eu tenho o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, eu instalando o spaceship prompt, no caso, que seria um tema aqui para o zsh. E aqui está o link para você ver de onde eu tirei essas informações, tá? Eu não tirei nada da minha cabeça aqui. Então, eu vou copiar essa primeira linha aqui, no caso. Vou colar ela aqui. Beleza. Vou copiar essa segunda linha. Vou colar ela aqui. E depois a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. No seu profile, lá no caso, o arquivo .zsh-rc, você tem que mudar o zsh-theme para spaceship. Então, vamos lá, ó. É, nano, e aí, o tio ali, no caso. Tio, que não funciona. Agora foi. Barra, ponto, zsh-rc. Aqui eu vou procurar por theme, e eu vou mudar esse zsh-theme para o spaceship. Space, space, ship, ship, ctrl-o para salvar, ctrl-x para sair. Beleza, spaceship feito. Agora, eu gosto de utilizar o zsh-auto-suggestions, que está aqui o link dele, novamente, para você observar melhor de onde eu tirei isso aqui. E esse zsh-auto-suggestions, ele vai me dar sugestões enquanto eu estou digitando, tá? Então, muita gente, muita gente mesmo me pergunta, como você faz para quando você está digitando, ele já, entre aspas, prevê o que você vai digitar, né? E isso aqui é o zsh-auto-suggestions. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Beleza, e agora eu vou lá. Eu já vou fazer isso aqui junto, duas coisas juntos aqui, que é colocar no plugins, lá naquele arquivo, o zsh-auto-suggestions e o zsh-syntex-highlighting. Então, eu vou copiar esse comando de baixo para instalar o syntax-highlighting. Vou colar aqui. Beleza. E aí, agora eu vou lá e vou colocar o zsh-auto-suggestions e o zsh-syntex-highlighting no meu arquivo lá. Então, nano, arquivo lá que eu falei, é o .zsh-rc, que está na minha pasta do meu usuário aqui. Então, eu vou achar aqui plugins. Podia dar um ctrl-w aqui para ir mais rápido, mas já estou no meio do caminho. Então, git, aqui eu vou colar aquele restante lá, que é o zsh-auto-suggestions e o zsh-syntex-highlighting. Não esquece que isso aqui é separado por espaço, tá? Ctrl-O para salvar, Ctrl-X para sair. Beleza. Fontes também, deixa eu te mostrar aqui que pode ser que aconteça alguma coisa, quer ver? Deixa eu ir lá na minha área de trabalho. Criar um projetinho lá, sei lá, mkdir python project. cd python project. E aí, eu dou lá um git init aqui no caso. Você vai ver que, dependendo do ícone que aparecer aqui nos zsh, nesse aqui não está dando isso não, mas dependendo do ícone que aparecer aqui, você vai ter problema com isso. Deixa eu sair aqui, sair de novo, sair de novo. Isso não vai acontecer nas próximas vezes que você reiniciar o seu computador não, tá? Então, deixa eu dar um zoom de novo aqui e eu vou digitar zsh também quando você reiniciar o seu computador, você não vai precisar de colocar o zsh de novo, tá? Então, precisa reiniciar. Não vou reiniciar aqui porque eu estou em uma máquina virtual, mas mais para o finalzinho eu reiniciei e ela te mostra. Então, python project. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, você está vendo que os ícones não aparecem de maneira legal aqui, está vendo? Tem uns íconezinhos que aparecem do Python, por exemplo, que não aparecem de maneira legal. Então, se você quiser corrigir isso, vamos lá na pasta fontes. Então, eu vou copiar o comando, ó. Ou então, você pode digitar mkdir e aí você cria uma pasta .fontes, no caso. Faz um git clone para aquela pasta. Eu vou copiar aqui que é mais rápido. Vou colar, faço um git clone para dentro daquela pasta lá e atualizo o cache das fontes aqui, no caso. Depois de fazer isso aqui, você pode vir aqui... Ah, já mudou lá, ó. Já mudou aqui o íconezinho, viu? Estava antes, não estava aparecendo esse ícone aqui. Agora vai aparecer. Então, se você quiser conferir, você pode vir aqui no seu perfil, aqui no caso, na fonte que está a monospace regular. Você põe fonte personalizada, marca aqui e encontra Ubuntu Mono for Powerline. Então, Ubuntu Mono for Powerline regular. Então, seleciona, está lá a fonte que a gente acabou de instalar ali. Beleza? Feito isso aqui, você está pronto. Então, agora, você vai ver que... Um exemplo, se você digitar sudo apt update menos y e um comando grande sudo apt upgrade menos y. Claro que, se você tiver acabado de digitar, é só você colocar a setinha para cima que você consegue voltar nele. Mas, se eu estiver longe, se eu já estiver digitado vários outros comandos, é muito útil quando eu começo a digitar e ele já me fala, olha aqui, você já digitou isso antes. Aí, eu posso pôr a setinha para frente e já utilizar o comando. Isso é o que o Auto Suggestions faz. O Syntex Highlighting, ele faz isso aqui. Está vendo que está vermelho aqui? Enquanto está vermelho, isso aqui, quer dizer que o meu comando não está certo ainda. Quando ele ficar verde, o meu comando está correto. Está vendo? É co. Está certo o comando. Agora, se eu faço atenção, ele me avisa, olha, está verdinho, então esse comando deve funcionar. Beleza? É basicamente para isso que eu gosto de utilizar os SH Syntex Highlighting. E o Space Chip, lá no caso, Prompt, ele vai mostrar um monte de ícone, ele vai te mostrar até a bateria do seu notebook aqui, se for um notebook, tá? Então, isso é super interessante. Agora, como eu te falei, eu vou pausar aqui e vou reiniciar a máquina. Beleza? Então, eu vou vir aqui, desligar e vou reiniciar. Deixa eu pausar aqui, já reiniciar e a gente já volta junto. Pronto, pessoal. A máquina está reiniciando aqui. No caso, como eu te falei, isso não é um computador que está com o Ubuntu, isso é uma máquina virtual, mas vai dar certo para a gente ver isso aqui. Então, vamos lá. Ó, abri. Acabei de abrir o computador. Quando eu abrir o meu terminal, ele já deve abrir no ZSH. Certinho. Com sudo, apt, update, como eu te falei antes. Antes, beleza? Então, tudo certo. É isso que eu faço para instalar o meu terminal, que muita gente pergunta sobre ele, tá? Então, se você quiser ter o terminal igualzinho o meu, igualzinho o que eu utilizo, é basicamente essa configuração que eu faço em todos os sistemas. Tanto o Windows com o WSL2, tem vídeo sobre isso aqui. Quanto o Mac, que também é a mesma coisa aqui, só não tem os comandos sudo, apt, update, essas coisas. E no Linux agora, que é o vídeo que você está vendo aqui agora. E no Linux agora, que é o Windows.